Ética 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 Higiene 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 Empresa 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 Universidade 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 Ansear 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 Travessura 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 Consolo 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 Ocorrer 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 Prémio 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 Perseguir 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 Ética 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 Higiene 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 Empresa 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 Universidade 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 Ansear Ansear Travessura Travessura Consolo 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 Ocorrer Ocorrer Prémio Prémio Perseguir Prémio Perseguir Permitir 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 Especular Des Garrido Especular Especular Respecular Reduzir Reduzir Sabe Higiene Decimato A hired Dem pocket Nobrar 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 Ativo 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 Incentivar 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 Respirar 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 Traço 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 Considerar 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 Horror Horrón 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 Permitir Permitir Especular Especular Reduzir Reduzir Dobrar Dobrar Ativo Ativo Incentivar Incentivar Respirar Respirar Traço Traço Considerar Considerar Horror Horrón Horrón Educação 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 Cipinha 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 Panorama 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 Ostentar 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 Ajustar 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 Adoptivo 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 Liberar 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 Gesto 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 Persuadir 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Educação 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 Tepinha 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 Panorama Panorama Ostentar 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 Librar Librar Gesto Gesto Persuadir Persuadir Nas proximidades Nas proximidades Custo 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Luta 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 Física 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 Destino 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 Fundição 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 Depender 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 Intenso 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 Principalmente 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 Ganhar 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 Custo 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 De uma vez De uma vez Luta Luta Física 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 Depender Intenso Intenso Principalmente Principalmente Ganhar Ganhar Impressão 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 Completo 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 Determinar 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 Arrogante 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 Montante 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 Assombrar 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 Ponto de vista 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 Aparanho 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 Aparalho Acessível 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 Imitar 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 Impressão Impressão Completo Completo Determinar Determinar Arrogante Arrogante Montante Montante Assombrar Assombrar Ponto de Vista Ponto de Vista Aparalho Aparalho Acessível 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 Imitar Imitar Estante 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 Modificar 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 Categoria 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 Dialete 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 Voga 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 Personalidade 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 Recorrer 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 Grávida 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 Explorar 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 Vingança 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 Estante Estante Modificar Modificar Categoria Categoria Dialecto Dialecto Voga Voga Personalidade Personalidade Recorrer Recorrer Grávida Grávida Explorar Explorar Vingança Vingança Nomear 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 Tumulto 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 Esquecimento 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 Calças 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 Secretário 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 Vago 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 Organização 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 Selvagem 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 Manter 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 Largo 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 Nomear 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 Tumulto Tumulto Esquecimento Esquecimento Calças Calças Secretário Secretário Vago Vago Organização 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 Salvagem Salvagem Manter 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 Largo Largo Bem-estar 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 Proporção 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 Escolher 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 Sutil 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 Tintura 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 Triunfo 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 Exagerar 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 Construtivo 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 Barganha 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 Convite 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 Bem-estar Bem-estar Proporção 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 Escolher 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 Sutil Sutil Kontinência Barganha Isto Pacso Gravelo Cláudio Número C dean Tintura Construtivo Barganha Barganha Convite Convite A não ser que A não ser que A não ser que Suborabio 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 O versículo O versículo O versículo O versículo Aristocracia 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 Tanela 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 Recuperar 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 Suplicar 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 Especialista 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 Desenvolve 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 Traduzir 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 A não ser que A não ser que A não ser que Suborabio 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 O versículo O versículo Aristocracia 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 Panela 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 Recuperar 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 Suplicar Suplicar Especialista 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 Desenvolve Desenvolve Traduzir Traduzir Eletrónicum Eletrónicum Eltronicum Eltronicum Estatísticas 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 Memória 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 Dimitri 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 Blitz Bilhete 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 Emergência 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 Hábito 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 Domínio 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 Para ser Para ser Para ser Para ser Certo 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 Eltrónico Eltrónico Estatísticas Estatísticas Memória Memória Limite Limite Bilhete 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 Emergência Emergência Hábito 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 Certo Converter 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 Estrutura 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 Horrível 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 Prospectar 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 Renderizar 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 Finalmente 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 Or έχo Órbita 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 Flutuador Flutuador BRIT Flutuador Flutuador Acalmares 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 Despesas 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 Converter Converter Estrutura Estrutura Horrível Horrível Prospectar Prospectar Rederizar Rederizar Finalmente Finalmente Órbita Órbita Flutuador Flutuador Acalmares 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 Despesas Despesas Proposição 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 Comparar 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 CHURAR 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 DECLÍNIO 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 ENTREGAR 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 DECAIR 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 ÉTRAZ ÉTRAZ Atrás Atrás Responsável 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 Ocupação 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 Comunidade 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 Proposição Proposição Comparar Comparar Chorar Chorar Declínio Declínio Entregar Entregar Decair Decair Atrás 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 Responsável Responsável Ocupação Ocupação Comunidade Comunidade Adoração 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 Preciso 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 Infância 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 Preencha Priança 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 Mobília 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 Todo 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 Sluitário 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 Desculpa 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 Parés 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 Muria 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 Maioria Adoração Adoração Preciso Preciso Infância Infância Preencha Preencha Mobília Mobília Todo Todo Solitário Solitário Desculpa Desculpa Parece Pres Meoria Meoria Palha 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 Avançar 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 gramática 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 oposto 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 som 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 luto 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 incômodo 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 Contra 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 Tesouro 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 Declarar 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 Palha Palha Avançar Avançar Gramática Gramática Oposto Oposto Som Som Luto Luto Incômodo Incômodo Contra 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 Tesouro Tesouro Declar Declarar 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 Tédio 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 Oficial 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 Entrada 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 Vajular 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 Apagar 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 Capacete 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 Cancelar 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 Vajular 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 Soldado 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 Cuvradia 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 Tédio Tédio Oficial Oficial Entrada Entrada Bajular Apagar Apagar Capacete Capacete Cancelar Cancelar Liolar Violar Soldado Soldado Covardia Covardia Antiguidade 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 Paz Franco 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 Verificar 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 Nervo 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 Tirania 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 Fardo 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 Realização Jurar 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 Trégua 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 Antiguidade Antiguidade Paz Paz Franco Franco Verificar Verificar Nervo Nervo Tirania Tirania Fardo Fardo Realização Realização Jurar 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 Trégua Trégua Temporário 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 Raro Jaru 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 Jutina 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 Conseguência Estima 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 Viver 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 Importar 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 Zelo Zelo Temporário Temporário Raro Raro Rotina Rotina Minucioso Minucioso Proibir Proibir Consequência Consequência Estima 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 Viver 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 Importar 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 Zelo Zelo Fragil 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 Atingir 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 Exigir 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 Subir 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 Recibo 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 Perido 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 Pedido Tímido 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 Credo 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 Sica 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 Transição 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 Frágil Frágil Atingir Atingir Exigir 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 Subir 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 Recibo Recibo Pedido 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 Tímido Pedido Tímido Credo Credo Seca. Seca. Transição. Transição. Reação. 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 Gravidade. 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 Amor. 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 Atrezar para. Atrezar para. Atrezar para. Atrezar para. Atrezar para. Segundo. 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 bem sucedido bem sucedido atrai 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 prata 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 escalar 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 diligente 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 reação reação gravidade gravidade amor amor atrasar para atrasar para segundo segundo bem sucedido bem sucedido bem sucedido bem sucedido atrai 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 prata 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 escalar 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 diligente 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 misericórdia 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 decreto 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 Paciência 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 Denso 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 Problema 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 Teatro 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 Transbordar 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 Almirante 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 Alimentação 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 Misericórdia 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 Decreto 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 Paciência 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 Denso 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 Problema 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 Teatro Teatro Vectur Transbordar Desbordar 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 Alimentação Desbordar Alimentação Operação 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 Durável 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 Farinha 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 Contraditório 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 Construir 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 Estrangeiro-me 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 Seguro 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 Compartilhar 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 Catástrofe 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 Durante 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 Operação Operação Durável Durável Farinha 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 Contraditório 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 Construir 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 Estrangeiro-me Estrangeiro Estrangeiro Seguro Seguro Compartilhar 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 Catástrofe Catástrofe Durante Durante Competir 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 Vergonha 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 Limitar 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 Comprimento 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 Desveneça 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 Admiração 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 Continuar 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 persistir viciado 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 qualificar 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 competir competir vergonha vergonha limitar limitar comprimento comprimento desvaneça desvaneça admiração admiração continuar continuar persistir persistir viciado viciado qualificar 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 pergão 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 estimativa 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 procurar 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE DEFINHAR 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 PEORAR 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 FORNESSEM 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 ARGUMENTO 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 PRESENTE 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 MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA Meios de subsistência Pegão Pegão Estimativa Estimativa Procurar Procurar Independente Independente Definhar Definhar Piorar Piorar Fornecem Fornecem Argumendo Argumendo Presente Presente Meios de subsistência Meios de subsistência Facilmente 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 Apreciar Apreciar Majestade 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 Lembrar Ataque 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 Predaria 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 Estádio 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 Congresso 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 Entrevista 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 Empreendimento 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 Facilmente Facilmente Apreciar Apreciar Majestade Majestade Lembrar Lembrar Ataque Ataque Predaria Predaria Estádio Estádio Congresso Congresso Entrevista 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 Empreendimento Empreendimento Calão 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 Melancólico 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 Negrau 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 Instalação 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 Folhagem 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 Prever 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 Símbolo 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Porcento 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 Moderado 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 Calão Calão Melancólico 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 Negrau Negrau Instalação 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 Folhagem Folhagem Prever 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 Porcento, moderado, moderado, previsão, 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 previsão. Tonto, 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 estranho, estranho, estranho. Estranho, público, público, público. Estufa, estufa. Estufa, estufa. Desistir. 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 Eutricidade. 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 Constituição. 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 Representar. 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 Certificar-se de PQI. Visão. Visão. Tonto. Tonto. Estranho. Estranho. Público. Público. Estufa. Estufa. Desistir. Desistir. Electricidade. Electricidade. Constituição. Constituição. Representar. Representar. Certificar-se de PQI. Certificar-se de PQI. Acordado. 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 Conciliar. 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 CONCILIAR SUPREMO 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 CONSTANTE 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 ESCAPE 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 PRESÁGIO 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 CORREDOR 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 LOCALIZAÇÃO 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 PERCEBER 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 Veia 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 Acordado Acordado Conciliar Conciliar Supremo Supremo Constante Constante Escapo Escapo Perságio Perságio Corredor Corredor Localização Localização Perceber Perceber Veia Veia Conclusão 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 Infantil 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 Herói 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 Hospitalidade 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 Produtos 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 Dívida 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 Servir Servir Tremere 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 Atlético 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 Pavor 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 Conclusão Conclusão Infantil Infantil Herói Herói Hospitalidade 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 Produtos 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 Dívida 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 Servir 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 Tremere 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 Atlético 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 Pavor Pavor Função 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 Discutir 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 Camada 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 Descanse 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 Imaginarium 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 Experimentar 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 Superfície 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 Beira 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Veículo 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 Função 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 Discutir 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 Camada Camada Descanse 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 Imaginarium 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 Experimentar 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 Superfície Superfície Beira 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 Se aposentar Se aposentar Veículo 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 Formidável 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 Invadir 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 substituir 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 acusar 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 paciente 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 metrópole 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 equipar 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 violência 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 Graduado Formidável Formidável Invadir Invadir Económico Económico Substituir Substituir Acusar Acusar Paciente Paciente Metrópole Equipar Equipar Violência Violência Graduado Graduado A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Associado 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 Fundida 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 Ruína 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 Vizinhança 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 Registro 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 Briante 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 Lidar 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 Fatores 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 Implicar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer Associado Associado Fundida Fundida Ruína Ruína Vizinhança Vizinhança Registro Registro Briante Briante Lidar Lidar Fator Fator Implicar Implicar Navegação 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 Naivegação Nutriz 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 Informação 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 Pressa 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 Renome 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 Imenso 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 Princípio 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 Gratidão 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 Par 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 Fundo 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 Navegação 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 Nutriz 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 Informação Informação Pressa 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 Renome Renome Imenso 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 PRINCÍPIO PRINCÍPIO GRATIDÃO GRATIDÃO PAR PAR FUNDO CLASSIFICAR 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 BANHO 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 Poucos 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só Assistente 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 Diário 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 Desfarce 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 Suave 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 Alternativa 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 Direção 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 Classificar Banho Banho Poucos Poucos De uma vez só De uma vez só Assistente Assistente Diário Diário Desfarce Desfarce Suave Suave Alternativa Alternativa Direção Direção Discussão 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 Tendência 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 Limpar 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 Epidemia 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 fluido Reunir Característica 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 Exit 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 Análise 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 Discussão Discussão Tendência Tendência Limpar Limpar Epidemia Epidemia Fluido Fluido Interromper Interromper Reunir 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 Análise Piedade 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 Restringir 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 Superar 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 Permissão 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 Complicado 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 Campeão 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 Aviação 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 Conformar 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 Ofendir 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 Sonolento Sonolento Sonho lento Sonho lento Piedade Piedade Restringir Restringir Superar Permissão Permissão Complicado Complicado Campeão Campeão Aviação Aviação Conformar Conformar Ofender Ofender Sonho lento Sonho lento Sonho lento Aprovar 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 Angústia 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 Tentativas 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 Extensão 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 Fascinar 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 Sensato 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 comum comun 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 miniatura 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 notório 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 textil 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 aprovar aprovar angústia angústia tentativas tentativas extensão extensão fascinar fascinar sensato 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 comum comun miniatura miniatura notório 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 textil textil ameaçadas de extinção, ameaçadas de extinção, ameaçadas de extinção, ameaçadas de extinção, exposição, 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 exposição. Eumento Antecessor Antecessor Lógica 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 extrair 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 conformidade 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 operar 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 responder 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 Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Exposição. Exposição. Elemento. Elemento. Antecessor. Antecessor. Lógica. Lógica. Difuso. Difuso. Extrair. Extrair. Conformidade. Conformidade. Operar. Operar. Responder. Responder. Política. 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 Estada. 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 humanidade 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 intrincado 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 assimilar 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 esquisito 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 pesaporte 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 Pena Malícia Política Estada Humanidade Intrincado Intrincado Assimilar Assimilar Esquisito Esquisito Desaporte Desaporte Chalé Chalé Pena Pena Malícia Malícia Tor 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Retorna 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 Oferta 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 Começar 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 Apetite 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 Concurso 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 Vácuo 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 Guarda 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 Idiota 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 Tor Tor Faça um plano Faça um plano Retorna 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 Oferta 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 Começar Começar Apetite Apetite Apetite. Concurso. Concurso. Vácuo. Vácuo. Guarda. Guarda. Idiota. Idiota. Dour. 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 Picante. 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 Frente. 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 Trabalho. Punoso. Trabalho. Punoso. Trabalho. Punoso. Guerra. Guerra 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 Geometria 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 Atmosfera 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 Saída 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 Concessão 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 Plástico 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 Dor Dor Picante Picante Frente Frente Trabalho Hipnoso Guerra 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 Geometria 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 Atmosfera Atmosfera Saída 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 Concessão 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 Plástico Plástico Conspiração 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 Investir 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 Rapidamente 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 Ponte 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 Atitude 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 Caridade 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 Congelar 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 Gênio 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 Essencial 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 Comportamento 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 Conspiração Conspiração Investir 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 Rapidamente 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 Ponte 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 Atitude 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 Caridade 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 Congelar 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 Gênio 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 Essencial 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 Comportamento 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 Estágio 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 Transparente 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 Falta 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 Lamento 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 Queimar 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 Período 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 Excepcional 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 Espécime 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 Trabalho 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 Infinito 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 Estágio Estágio Transparente Transparente Falta Falta Lamento Lamento Queimar 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 Período Período Excepcional 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 Espécime 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 Trabalho Trabalho Infinito 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 Típica 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 Iumentar 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 Cronograma 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 Transporte 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 Adição 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 Frase 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 Discurso Grosseiro 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 Garantia 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 Incluir Incluir Típica 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 Elementar Elementar Cronograma 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 Discurso, discurso, grosseiro, grosseiro, garantia, garantia, interior, 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 po, 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 Pó, calcular, 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 Imaginação, 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 Câncer, 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 Sugerir, 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 DECIAR 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 MARAVILHA 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 AMEAÇA 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 MOVIMENTO 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 Anterior Anterior Pó Pó Calcular Calcular Imaginação Imaginação Câncer Câncer Sugerir Sugerir Pesear Pesear Maravilha Maravilha Ameaça Ameaça Movimento Movimento Comunicar 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 Auxiliar 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 Suicídio 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 Absorver 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 Temporada 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 Analisar 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 Transferir 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 Vegetal 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 Desespero 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 Partida 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 Comunicar Comunicar Auxiliar Auxiliar Suicídio Suicídio Absorver Absorver Temporada Analisar Analisar Transferir Transferir Vegetal Vegetal Desespero Desespero Partida Partida Conceder 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 Exportar 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 Colar 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 Garantir 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 Derramares Derramares Ferida 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 Investigares 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 Prefácio 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 Reprovação 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 A Militar Habilitar 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 Conceder Conceder Exportar Exportar Colar Colar Garantir Garantir Derramares Derramares Ferida 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 Investigares 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 Prefácio Prefácio Reprovação Reprovação Habilitar 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 Pessoal 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 Faculdade FACULDAD 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 JIRIT 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 Senhor Autor 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 Mútuo 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 Femenino 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 Espetáculo Espetáculo Tato 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 Gastar 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 Pessoal Faculdade 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 Gerir Gerir Senor 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 Autor Autor Mútuo 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 Femenino Femenino Espetáculo Espetáculo Tato 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 Gastar Gastar Realizar 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 Citar 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 Silencioso 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 Receita 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 Sufragio 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 Contagem 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 Mastigás 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 Alegrar 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 Rezo 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 Indicar Indicar Realizar Realizar Citar Citar Silencioso Receita Receita Sufrágio Sufrágio Contagem Contagem Mastigar Mastigar Alegrar Alegrar Rezo Rezo Indicar Indicar Consumir 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 Drenar 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 Identidad 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 Concentrado 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 Expandir 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 Aproveitar 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 Patente, incidente, 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 incidente. Preferível, preferível, preferível. Preferível, obstáculo, 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 consumir, consumir. Drenar, drenar, identidade, identidade. Concentrado, concentrado, expandir, expandir. Aproveitar, aproveitar, patente, patente, incidente, incidente. Preferível, preferível. Preferível, obstáculo, obstáculo. Quase. 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 Harmonia 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 Conferência 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 Perturbar 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 Velório 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 Parlamento 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 Criativo 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 Fonte 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 Pista 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 Capaz 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 Quase 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 Harmonia 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 Conferência 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 Perturbar 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 Velório 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 Parlamento 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 Criativo 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 Reforma Dobra 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 Pekoc 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 Barreira 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 Justificar 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 Descanso, 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 portanto, portanto, portanto. Portanto, exótico, 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 resolver, resolver, resolver. Prolongar, prolongar, prolongar. Reforma, reforma. Dobra, dobra. Pacote, pacote. Barreira. Barreira. Justificar. Justificar. Descanso. Descanso. Portanto. Portanto. Exótico. Exótico. Resolver. Resolver. Prolongar. Prolongar. Pregar. 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 Legislação. 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 Antiguidade. 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 Semiente. Semente 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 Confiável 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 Chaminhei 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 Brigo 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 Cimaira 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 Condição 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 Profundo 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 Pregar Pregar Legislação Legislação Antiguidade 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 Semente 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 Confiável Confiável Estão Chaminhei Chaminhei Comer Comer Camer Comer 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 Condição Profundo Profundo Vento 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 Distinto 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 Habitar 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 Previsão 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 Mérito 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 Gerar 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 Desconcertar 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 Estado 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 Hipótese 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 Irresistível 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 Vento Vento Distinto Distinto Habitar Habitar Previsão Previsão Mérito Mérito Gerar Gerar Desconcertar Desconcertar Estado Estado Hipótese Hipótese Irresistível Irresistível Dúvida 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 RESTAURAR RESTAURAR NEBULOSO 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 ILUSTRAR 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 QUANTIDADE 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 VOAR 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 JOIA 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 ABORDAGEM 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 REVISTA 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 Dúvida Dúvida Preparar Preparar Restaurar Restaurar Nubuloso Nubuloso Ilustrar Ilustrar Quantidade Quantidade Voar Voar Joia Joia Abordagem Abordagem Revista Revista Diâmetro 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 Planeta 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 Provar 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 Curva 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 Planeta 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 Agarrar Soul 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 Único 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 Promover 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 Satisfazer 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 Diâmetro Diâmetro Planeta Planeta Provar 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 Curva 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 Planar Planar Agarrar 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 Saúde Saúde Único 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 Promover 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 Satisfazer Satisfazer Sintoma 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 Estéril Sentido 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 Botão 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 Consciente 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 Colocar Colocar colocar, colocar, permanecer, 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 às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, voto, 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 voto. Finança 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 Sintoma Sintoma Estéril Estéril Sentido Sentido Botão Botão Consciente Consciente Colocar Colocar Permanecer 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 Às vezes Às vezes Voto 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 Finança Finança Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Vieta 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 Retorta 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 Idêntico 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 Perfurar 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 Alegre 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 Fresco 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 Ocans 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 Carrera 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 Ambíguo 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 Ao longo Ao longo Dieta Dieta Retorta Retorta Idêntico Idêntico Perfurar Perfurar Alegre Alegre Fresco Fresco Alcance Alcance Carrera Carrera Ambíguo Ambíguo Dificuldade 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 Raramente, raramente, órgão, 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 união, união. União, união, casamento, 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 valioso. Valioso, valioso, valioso. Ditador, 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 ditador. Experiência 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 Assumir 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 Tensão Dificuldade Dificuldade Raramente Raramente Órgão Órgão União União Casamento Casamento Valioso 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 experiência assumir assumir tensão tensão continente 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 escultura 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 criança 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 remédio 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 em breve em breve em breve em breve relacionar 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 Decepcionar Torcer 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 Diminuir 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 Padronizar 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 Continente Continente Escultura Escultura Criança Criança Remédio Remédio Em breve Em breve Relacionar Relacionar Decepcionar 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 Torcer 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 Diminuir 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 Absurdo 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 Diminuir 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 Ser bom para Obscurecer 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 Situação 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 Contável 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 Fiel 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 Distribuir 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Absurdo Absurdo Contato 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 Vívido Vívido Ser bom para Ser bom para Obscurecer 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 Situação Situação Contável 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 Fiel 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 Distribuir-se 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 Resumir 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 Deficiente 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 Compaixão 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 Oponente, 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 oponente. Fé, 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 Pessimista, Pessimista, Pessimista. Pessimista, Iridar, 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 Aviante, 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 Aviante. Aviante, Aspeto, Aspeto, Aspeto. Reino, Reino, Reino. Resumir, Resumir. Deficiente, Deficiente, Compaixão, Compaixão. Oponente, 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 Fé, Fé, Pessimista, Pessimista. Iridar, 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 Adiante, Adiante, Aspeto, Aspeto. Reino, Reino, Reino. Reforçar, Reforçar, Reforçar. Selecionar, Selecionar, Selecionar. Selecionar Uso 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 Atenção 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 Especial 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 Tormento 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 Tropeçar 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 Tumlu 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 Bilhão Pesquisa 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 Reforçar 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 Selecionar 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 Uso 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 Atenção 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 Túmulo Túmulo Bilhão Bilhão Pesquisa Pesquisa Mercadoria 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 Obstinado 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 Escravidão 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 Conter 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 Pulso 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 Circular 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 Fritar 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 Prejudicial 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 postergar 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 mercadoria mercadoria obstinado obstinado escravidão escravidão conter conter aperto aperto pulso pulso circular circular fritar fritar prejudicial prejudicial postergar 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 igual 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 incapacidade 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 privar mês 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 eloquência 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 abrigo 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 teimoso 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 científico 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 conversação 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 esboço projecto esboço projecto esboço projecto esboço projecto igual 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 incapacidade incapacidade privar 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 mês mês eloquência 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 obter abrigo 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 temoso temoso Científico Científico Conversação Conversação Esboço, projeto Esboço, projeto Aplauso 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 Derivar 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 Refletir 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 Apropriado 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 Embarcação 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 CURAR 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 AVARENTO 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 PAIXÃO 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 ENCONTRO 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 COMPRA 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 APLAUSO 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 DERIVAR DERIVAR REFLETIR REFLETIR APROPRIADO 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 EMBARCAÇÃO EMBARCAÇÃO CURAR CURAR AVARENTO AVARENTO PAIXÃO 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 ENCONTRO ENCONTRO COMPRA 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 Agricultura 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 Prisão 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 Codenar 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 Pissar 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 passar sólido 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 oráculo 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 obrigação 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente inspecionar 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 Estilo Agricultura Agricultura Prisão Prisão Condenar Condenar Passar Solido Solido Oráculo Oráculo Obrigação Obrigação O suficiente O suficiente Inspecionar Inspecionar Oceano 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 Extremo, subtrair, 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 resultado, resultado, resultado. Resultado, inclinar, 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 concreto, 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 indignação, 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 indignação. A felicidade A felicidade A felicidade A acho A acho Oceano Oceano Extremo Extremo Subtrair Subtrair Resultado 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 Inclinar Inclinar Concreto Concreto Indignação Indignação Felicidade Felicidade Acho Acho Ganho Ganho Disciplina 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 Armazenamento 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 Feroz 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 Entusiasmo 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 Madeira 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 Enganação 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 Luva 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 Miséria 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 Fábrica 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 Receber 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 Disciplina Armazenamento Armazenamento Feroz Feroz Entusiasmo Entusiasmo Madeira Madeira Enganação Enganação Luva Luva Miséria Miséria Fábrica Fábrica Receber Receber Contágio 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 Compactágio Compactar Providência 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 Recusar 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 Indispensável 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 Treinador 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 Levantar 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 Aparente 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 Frequentemente 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 Apertar 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 CONTÁGIO COMPACTAR COMPACTAR PROVIDÊNCIA PROVIDÊNCIA RECUSAR RECUSAR INDESPENSÁVEL 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 TREINADOR TREINADOR LEVANTAR LEVANTAR APARENTE FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE APERTAR APERTAR ENVERGUNHAVO 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 LEICUNA 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 Lacuna Tender 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 Combustível 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 Filme 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 Instituição 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 Pausa 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 Estátua 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 Brisa 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 Médio 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 Envergonhado Envergonhado Lacuna Lacuna Tender Tender Combustível Combustível Filme 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 Estátua, brisa, brisa, médio, médio, defesa, 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 nervoso, 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 depressivo, excelente, 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 método, 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 acesso, 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 ampliar, 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 especialmente, 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 Especialmente Final 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 Sobre 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 Defesa Defesa Nervoso Nervoso Depressivo Depressivo Excelente Excelente Método Método Acesso Acesso Ampliar 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 Especialmente Especialmente Final 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 Sobre Sobre Solução 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 Compensar 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 Conciso 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 Interpretar 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 Instrução 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 Dorido 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Discípulo 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 Portão 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 Prejuízo 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 Solução Solução Compensar 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 Conciso Conciso Interpretar 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 Instrução 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 Durido Durido Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Espero Ignorar 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 Germe 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Obra-prima 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 Proporcionar 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 Despertar 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 Separado Superado 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 Abandono 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 Época 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 Espero Espero Ignorar Ignorar Germe Germe Faz de conta Faz de conta Obra-prima Obra-prima Proporcionar Proporcionar Despertar Despertar Separado 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 Abandono Abandono Época 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 Vente 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 Meditares 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Atrito 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 Afirmação 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 o comunismo nem ignorância 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 dente dente meditares meditares conto-me a mentira conto-me a mentira atrito atrito afirmação afirmação sinceridade sinceridade dividir dividir o comunismo o comunismo nem nem ignorância 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 é bono 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 alvo alvo psicologia 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 colónia 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 creação Difundido 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 Bagatela 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 Temperatura 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 Defeito 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 Acusação 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 Obedecer 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 Abono Abono Alvo 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 Psicologia 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 Colónia Colónia Difundido 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 Bagatela 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 Temperatura Temperatura Defeito 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 Acusação 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 Obedecer 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 Contemplar 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 Equador 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 Exercício 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 Proposta 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 Propia 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 Suborno 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 Bruto Ingenar 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 Dispositivo 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 Procriar 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 Contemplar Contemplar Equador Equador Exercício Exercício Proposta Proposta Terapia Terapia Soborno Soborno Bruto 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 Enganar Enganar Dispositivo Dispositivo Procriar 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 danificar grave 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 finalmente 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 e finalmente descendência 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 contrasts 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 reinado corresponder 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 reciclar 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 Química 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 Absoluto Absoluto Danificar Danificar Grave Grave Afinalmente Afinalmente Descendência Descendência Contraste Contraste Reinado Reinado Corresponder Corresponder Reciclar Reciclar Química 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 Ministro 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 Testemunha 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 Testemunho 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 Pano 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 Padrão 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 Providenciar 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 Explicar 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 Pioneiro 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 Satellite 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 Ridiculo Ministro Testemunha Testemunho Pano Padrão Padrão Providenciar Providenciar Explicar Explicar Pioneiro Pioneiro Satellite Satellite Ridiculo Ridiculo Indústria 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 Deleite 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 Acalentar 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 Tarefa 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 Acelerar 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 Colicar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aluguel 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 Privado 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 Isolar 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 Indústria Indústria Delight Delight Acalentar Acalentar Tarefa 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 Acelerar 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 Publicar Publicar Lidar com Lidar com Aluguel 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 Pobreza 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 Potencial 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 Predizer 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 Aplique 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 Encantar 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 Vencimento 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 Significado 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 Proveja 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 Escluir 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 Inspirar 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 Pobreza Pobreza Potencial Potencial Predizer Predizer Aplique Aplique Encantar Encantar Vencimento 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 Significado Significado Proveja 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 Excluir 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 Inspirar 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 A medida A medida A medida A medida A medida Crepúsculo 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 Calendário 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 Cuspires 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 Bússola 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 Tratar 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 Bússola 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 Biógum Proteger 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 Dissoluto 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 Resgatar 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 A medida A medida Crepúsculo Crepúsculo Calendário Calendário Cuspires Cuspires Bússola Bússola Tratar Tratar Biógum 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 Proteger Proteger Dissoluto 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 Resgatar 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 Interação 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 Serviço 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 Negligência 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 Embarcar 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 Sensível 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 Refúgio 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 Esturo 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 Prado 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 Opor 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 Adequado 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 Interação Interação Serviço Serviço Negligência Negligência Embarcar Embarcar Sensível Sensível Refúgio 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 Futuro 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 Prado Prado Opor 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 Adequado Adequado Distância 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 Administrativo imperativo 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 falácia 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 Limora 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 Kerimbo 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 Orientação 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 Positivo 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 Silêncio 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 Anexar 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 Utilizar 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 Distância Distância Imperativo 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 Falácia Falácia Limora 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 Carimbo 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 Orientação 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 Positivo Positivo Silêncio Silêncio Anexar Anexar Utilizar Utilizar Dinheiro 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 Devastação 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 Dedicar Gênero Assentimento 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 Chão 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 Enfeit 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 Erro 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 Enteira 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 Meção Meção Menção Menção Dinheiro Dinheiro Devastação 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 Debicar 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 Género Gênero Assentimento 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 Chão Chão Enfeite Enfeite Erro Erro Enteira 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 Meção 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 Acidente Acidente, acidente, acidente Dura, 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 dura Incrível, 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 incrível Temperança 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 Grama 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 Carne 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 Participar 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 Incurável 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 Aconselhar 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 Fama 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 Acidente Acidente Dura Dura Incrível Incrível Temperança Temperança Grama Grama Carne Carne Participar Participar Incurável Incurável Aconselhar Aconselhar Fama Fama Impressionante 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 São 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 Desgraça 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 Reputação 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 Identificação 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em Lobro Choc 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 Crédito 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 Pessoa 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 Distrito 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 Impressionante Impressionante São São Desgraça Desgraça Reputação Reputação Identificação 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 Em Lobro Em Lobro Choque 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 Crédito 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 Pessoa Pessoa Distrito 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 Alma 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 Resposta 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 Aceitar 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 Cobertura 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 Irritar 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 Estatura 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 Procedimento 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 Mistura 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 Mudança 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 Esforço 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 Alma Alma Resposta 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 Aceitar Aceitar Cobertura 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 Irritar 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 Estatura 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 Procedimento Procedimento Mistura 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 Mudança Mudança Esforço Esforço Colaborar 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 Dignidade 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 Anunciar 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 ALARME 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 Recomendar 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 Murchar 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 Cerimônia 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 Doação 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 Recurso 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 Amizade 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 Colaborar Colaborar Dignidade 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 Anunciar 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 Alarme Alarme Recomendar 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 Doação Recurso Recurso Amizade Amizade Tortura 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 Placa 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 Arquitetura 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 Vítima 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 Sulem 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 Semblante 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 Imitação 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 Esconder 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 Tortura Tortura Placa Arquitetura Arquitetura Vítima Vítima Selene Selene Semblante Semblante Adaptar Adaptar Imitação Imitação Abstrato Abstrato Esconder Esconder Produzir 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 Trimestre 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 Enigma 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 Ocasião 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 Evita 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 Suportar 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 Opinião 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção apinião lançamento são lançamento 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 Confundir 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 PRODUZIR PRODUZIR TRIMESTRE TRIMESTRE ENIGMA ENIGMA OCASIÃO OCASIÃO EVITA EVITA SUPORTAR SUPORTAR OPINIÃO OPINIÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO LANCAMENTO LANCAMENTO CONFUNDIR CONFUNDIR FANTASMA 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 SENA 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 Impulso 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Conectar 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 Contribuir-se 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 Elogeu 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 Criatura 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 CONCEITO DOCUMENTO 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 FANTASMA FANTASMA SENA SENA IMPULSO IMPULSO PASSO LARGO PASSO LARGO CONITAR CONTRIBUIR-SE 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 ELOGIU ELOGIU CRIATURA CRIATURA CONCEITO 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 DOCUMENTO DOCUMENTO CONTRIBUIR-SE EXTINGUIR-SE EXTINGUIR-SE Ponto, ponto, torção, 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 LGOCADO ALGEBRA Álgebra 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 Analogia 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 Eficiência 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 Inimigo 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 do que do que do que do que se buriar se buriar se buriar se buriar extinguir extinguir ponto ponto torção torção pecado pecado álgebra álgebra analogia analogia eficiência eficiência inimigo inimigo do que do que se buriar se buriar e aferir 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 Suspeito 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 Detalhe 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 Alegria 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 Eleição 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 Desemprego 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 Astronauta 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 Febre 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 Peculiaridade 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 Imposto 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 Referir Referir Suspeito Suspeito Detalhe Detalhe Alegria Alegria Eleição Eleição Desemprego Desemprego Astronauta Astronauta Febre Febre Peculiaridade Peculiaridade Imposto Imposto Conhecimento 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 Evitar 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 Importam 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 Dobrado 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 Informares 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 Temperamento 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 Prosseguir 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 Capacidade 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 Verso 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 Descobrir 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 Conhecimento Conhecimento Evitar Evitar Importam Importam Debrado Debrado Informar Informar Temperamento Temperamento Prosseguir Prosseguir Capacidade Capacidade Verso Verso Descobrir Descobrir Diplomacia 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 Afiado 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 Afirmar 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 Prender-se Prender Prender-se 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 Pedestre 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 República 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 Dispensar 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 descrever 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 em vez de em vez de em vez de em vez de transgressão 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 diplomacia diplomacia afiado afiado afirmar afirmar prender prender pedestre pedestre república 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 dispensar dispensar descrever 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 em vez de em vez de transgressão 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 nacionalidade 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 Generoso 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 Espaço 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 Popa 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Animar 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 Tozinho 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 Desaparecer 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 total 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 simtria 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 nacionalidade nacionalidade generoso generoso espaço espaço popa com licença com licença animar animar tozinho tozinho desaparecer desaparecer total total simtria simtria implemento 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 fenomen 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 fenómen relembrar 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 religioso 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 tragédia 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 praga 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 de várias de várias de várias de várias de várias biologia 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 maravilhoso 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 vidro 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 Implemento Implemento Fenómeno Fenómeno Relembrar Relembrar Religioso Religioso Tragédia Tragédia Praga Praga De várias De várias Biologia Biologia Maravilhoso Maravilhoso Vidro Vidro Orador 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 Efeito 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 Primitivo 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 Aniversário 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 Felicitar 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 Conservador 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 Darómetro. 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 Substância. 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 Já. 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 Criminos. 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 Orador. Orador. Efeito. Efeito. Primitivo. Primitivo. Aniversário. Aniversário. Felicitar. Felicitar. Conservador. Conservador. Barómetro. Barómetro. Substância. 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 Já. Já. Criminoso. Criminoso. Exatamente. 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 Casar. 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 Satisfação. 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 Orgulhoso. 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 Acompanhar 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 Insistir 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 Substitute 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 Esporão 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 Bem feitote Bem feitote Bem feitote Bem feitote Garagem 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 Exatamente Exatamente Casar Casar Satisfação Satisfação Orgulhoso Orgulhoso Acompanhar Acompanhar Insistir Insistir Substituto Substituto Esporão 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 Bem feitote Bem feitote Garagem 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 Cercar 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 Sul 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 Expor 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 Segurança 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 Aumentar 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 Aumentar. Trono. 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 Deslizar. 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 Melhorar. 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 Conveniência. 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 Ilegalmente. 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 Cercar Cercar Sul Sul Expor Expor Segurança Aumentar Aumentar Trono Trono Deslizar Deslizar Melhorar Melhorar Conveniência Conveniência Ilegalmente Ilegalmente Deserto 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 Evidência 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 Perdão 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 Geladeira 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 Escassez 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 Área 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Significar 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 Meia-noite 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 Admitem 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 Deserto Deserto Evidência Perdão Perdão Geladeira Geladeira Escassez Escassez Área Área A filosofia A filosofia Significar 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 Meia-noite Meia-noite Admitem Admitem Distante 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 Vantagem 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 Missão 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 Definição A figura A figura A figura A figura Propósito 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 Passatempo Ficção 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 Florecer 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 Distante Distante Vantagem Vantagem Missão Missão Definição Definição Figura Figura Propósito Propósito Perplexo Perplexo Passatempo Passatempo Ficção Ficção Florecer 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 Casamento 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 Altura 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 Residentes 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 Metade 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Desordem 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Desilusão 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 Negativo 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 Casamento Casamento Altura Altura Residente Residente Metade Metade Com um ouro Com um ouro Hoje em dia Hoje em dia Desordem Desordem Em geral Em geral Desilusão Desilusão Negativo Negativo Racional 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 Falar 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 Merecer 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 Adolescência 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 Propor Satira Lixo 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 Generalização 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 Direto 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 Poluição 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 Racional Racional Falar Falar Merecer Merecer Adolescência 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 Propor Propor Sátira 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 Lixo Lixo Generalização Generalização Poluição Direto Direto Poluição 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 Arrepender 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 Expressão 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 Economia 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 Conta 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 Campanha 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 Trazer 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 Empreender 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 Arado 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Alivio Alívio 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 Arrepender Arrepender Expressão Expressão Economia Economia Conta Conta Campanha Campanha Trazer 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 Empreender 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 Arado 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Alívio 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 Enfrentar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Imediato 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 Fornecer 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 Destrutivo 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 Justo 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 Conter Galeria 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 Recompensa 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 Destruir Destruir Enfrentar Enfrentar Meio ambiente Meio ambiente Imediato Imediato Fornecer Destrutivo Destrutivo Justo Justo Conter Conter Galeria Galeria Recompensa Recompensa Compreender 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 Gileira 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 Geleira Repetir 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 Sofá 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 Sofra 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 Rapidez 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 Escada 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 Trir 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 Atributo 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 Raio 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 Compreender Compreender Geleira 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 Repetir 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 Sofá Sofá Sofra Rapidez 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 Chegada Chegada Trair Trair Atributo 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 Propriedade Encarnar-se 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 Decorar-se 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 Concalho 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 Profissão Profissão Coragem 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 Transformar 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 Ínfes 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 Anarquia Pontoal Pontual, 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 propriedade, propriedade, encarnares, encarnares, decorares, decorar, concelho, concelho, profissão, profissão, coragem, coragem, transformar, transformar, ênfase, ênfase, anarquia, anarquia, pontual, pontual, empregar, 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 expansão, 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 fluxo, 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 exigem, exigem, exigem. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Sem, 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 elegia, elegia, elegia. Elegia. Esticam. 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 Mexer 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 Grato 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 Empregar Empregar Expansão Expansão Fluxo Fluxo Exigem Floresta Floresta Sem Sem Elegia Elegia Esticam 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 Mexer Mexer Grato Grato Afetar 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 Traição 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 Lixo 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 Nativo 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 Genuíno Pressão 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 Máxima 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 Traidor 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 Pressível 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 Nú 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 Afetar 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 Traição Traição Lixo 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 Nativo 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 Genuíno 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 Pressão Pressão Máxima 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 Traidor 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 Possível 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 Nú Nú Toss 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 Expedição 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 Maré 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 Aceita 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 Partem 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 Queixa 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 Acontecer 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 Renda 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 Indent 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 Doutrina Tosse Tosse Expedição Expedição Maré Maré Aceita Aceita Partem Partem Queixa Queixa Acontecer Acontecer Renda Renda Intentar Intentar Doutrina Doutrina Carpintairo 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 Antipatia 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 Fundação 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 Cooperação 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 Excesso 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Pessoir 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 Coçar 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 Decidir 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 Descer 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 Carpinteiro Antipatia Antipatia Fundação Fundação Cooperação Cooperação Excesso Excesso Milhares de Milhares de Pessuir Pessuir Coçar Coçar Decidir Decidir Descer 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 Grau 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 Relance 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 Esvaziar 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 Sermão 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 Colheita 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 Éstese 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 Passado 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 Oportunidade 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 Lazer 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 INSPIRAÇÃO 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 GRAU GRAU RELANCE RELANCE ESVAZIAR ESVAZIAR SERMÃO SERMÃO COLHEITA COLHEITA ESTAS ESTAS PASSADO OPORTUNIDADE 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 LAZER 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 INSPIRAÇÃO INSPIRAÇÃO CANAL 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 EMPUTRAR EMPURR... EMPUTRAR... VALOR Valor Salário 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 Dremeturgo 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 Penetrar 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 Armamento 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 Sério 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 Ansioso 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 Costumeiro 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 Canal Canal Empurrar 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 Valor 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 Salário Salário Dremeturgo 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 Demeturgo Dremeturgo Basura Resnde Armamento Armamento Sério Sério Ansioso Ansioso Costumeiro Costumeiro Necessário 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 Conhecer 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 Pissageiro 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 Próprio 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 Censura 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 Mente 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 Pilar 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 Utilitário 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 Comportes. 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 É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. Necessário. Necessário. Conhecer. Conhecer. Pessageiro. Pessageiro. Próprio Próprio Censura Censura Mente Mente Clar Utilitário Utilitário Comportes Comportes Assim sendo Assim sendo Envolver 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 Resmungar 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 riqueza 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 Escrutínio 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 Estável 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 Repouso 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 Dominar 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 Confiança 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 Consultar 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 Sincere 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 Envolver Envolver Resmungar 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 Riqueza Riqueza Escrutínio Escrutínio Estável 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 Confiança. Consultar. Consultar. Sincero. Sincero. Foto. 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 Estabelecer. 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 Ocupar. 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 Extinto. 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 Significativo. 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 Alfabetizado 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 Comparecer 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 IMMAMURIÁ 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 DISTINGUIR 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 REEMBOLSO 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 FOTO FOTO ESTABLECER ESTABLECER OCUPAR OCUPAR ESTINTO ESTINTO SIGNIFICATIVO 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 ALFABETIZADO 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 COMPARECER COMPARECER IMMAMURIÁ 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 DISTINGUIR 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 REEMBOLSO REEMBOLSO FISICA 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 IMIGRANTE 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 IMMIGRANTE IMIGRANTE IRÁS 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 CuÓPA Culpa 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 Conduta 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 Perspetiva 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Delicado 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 Intragir 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 Penir 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 Física Física Imigrante Imigrante Irãs Irãs Culpa Conduta Conduta Perspetiva Perspetiva Relação sexual Relação sexual Delicado Delicado Intragir Intragir Tenir Tenir Suspender 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 Alter 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 Convencer 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 Sultrar 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 Microscópio Adversidade 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 Adotar 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 Repreender 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 Gripe 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 Suspender Suspender Terra Terra Alterar Alterar Convencer Convencer Soletrar Soletrar Microscópio Microscópio Adversidade Adversidade Adotar 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 Repreender 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 Grip 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 Componente 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 Vestígio 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 Comércio 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 Com certeza Com certeza Com certeza Esplêndido 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 Modesto 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 Risco 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 Adquirir 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 Inseto 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 Maduro 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 Comércio 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 Com certeza Com certeza Com certeza Esplêndido Espléndido Modesto Modesto Risco Risco Adquirir Adquirir Inseto Inseto Maduro Maduro Coveniente 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 Astronomia 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 Laço 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 Estema 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 Enviar 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 Dates Vá-des 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 Entre-ter 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 Cospiclo 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 Conquistar 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 Identificar 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 Conveniente Conveniente Astronomia Astronomia Laço Laço Sistema Sistema Enviar Enviar Dados Vados Entreter Entreter Cospículo Cospículo Conquistar Conquistar Identificar Identificar Crueldade 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 Herança 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 Preservar 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 Juramento 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 Surpreender 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 Ligação 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 Profecia 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 Contenda 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 Rigoroso Crueldade Herança Preservar Juramento Juramento Surpreender Surpreender Ligação Ligação Profecia Profecia Contenda Contenda Desprezar Desprezar Rigoroso Rigoroso Cibonete 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 Posteridade 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 Externo Fanha 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 Especializar 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 Útil 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 Termômetro 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 Território 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 Manuscrito 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 Pasto 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 Cibonete Cibonete Posteridade Posteridade Externo Externo Falha Falha Especializar Especializar Útil 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 Termômetro Termômetro Território Território Manuscrito 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 Pasto 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 Popularidade 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 Embaraçar 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 Digestão 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 Examinar 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 Declaração 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 Puro 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 Variar 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 Revolta 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 Resistir 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 Insulto 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 Popularidade Popularidade Embaraçar Embaraçar Digestão Digestão Examinar 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 Declaração Declaração Puro Puro Variar 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 Revolta 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 Resistir 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 Insulto Insulto Produção 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 Herdeiro Acima Excelente 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 Fogo 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 Benefício 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 Cultar 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 Combinar 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 Abandonar 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 Produção Produção Herdeiro Herdeiro Acima Acima Excelente 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 Fogo 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 Benefício 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 Cultar 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 TELESCÓPIO